Faisca e Fumaça em Aí Vem o Touro Tourada hoje Com o touro, Pantso Fumaça? Olha quanta gente! Tamalhas quentes Sabe, Faisca, se pudéssemos entrar lá, ganharíamos um fortuna vendendo tamales Isso é fácil, entramos de costas e eles pensam que estamos saindo Entrada, dez pesos Adeus, senhor, nos divertimos muito Buenos dias Muito bem, comprem seus tamales apimentados Tamales apimentados e quentinhos Quem vai querer, sim, senhor? Sim, senhor Um aqui para o senhor de bigode Para o senhor aqui Já está saindo Já está saindo Prontinho, chefia Tudo bem Quem vai querer Está apimentado Caramba! Sim, senhor, quem vai querer? Só uma delícia Depressa, por aqui Taurírus Como está, senhor? É um hermoso dia, não acha? Agora vamos ver Calma aí, meu chapo Será que não podemos conversar? Senhoras e senhores O touro foi desafiado O touro foi desafiado O touro foi desafiado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu senhor, o senhor não bateria num homem de óculos? Não é que ele bateu? A CIDADE NO BRASIL Bife, costelas, assado e ensopado Eu já fui humilhado demais, senhor! Por que o senhor quer me humilhar tanto assim? Acredito que já percebeu que isso significa guerra A CIDADE NO BRASIL 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 Regras de Dourado